Depois de quatro meses amargando prejuízos, motoristas e comerciantes comemoraram hoje a liberação do tráfego na ponte sobre o rio Paranapanema, na divisa entre São Paulo e Paraná. Liberação da ponte anunciada e vários motoristas aguardavam ansiosos para atravessar. Pontualmente, às nove horas da manhã, o departamento de estradas de rodagem abriu caminho para os demais veículos e a divisa, São Paulo-Paraná voltou a contar com a rota entre Itaciba e Porecatu. Muito boa, questão de segurança e tudo mais, você se sente mais seguro trafegando por uma ponte, vamos dizer, nova. Então é muito bacana. Pagamos imposto para ter umas condições boas de segurança na rodovia e tudo mais. A ponte, construída há meio século, foi interditada quatro meses atrás para obras de melhorias na infraestrutura. O investimento, segundo o governo estadual, foi de 4 milhões e 600 mil reais. São pouco mais de 600 metros que ligam o estado de São Paulo ao Paraná e que representam uma grande economia para quem precisa do trecho e durante as obras tinham que fazer um contorno de mais de 50 quilômetros, ou por Pirapózinho ou por Assis. Agora, a liberação deve favorecer também os municípios vizinhos e os empreendimentos ao longo da rodovia. Cada um tem o seu trecho, mas o mínimo era de 150 quilômetros a mais, né? No restaurante da Angélica, o prejuízo foi grande por conta da interdição. Queda de 90% na clientela e as demissões foram inevitáveis. Teve dias de não atender ninguém, tipo, não serviu uma refeição e uma tristeza, sabe? Não ver mais o pátio cheio, não ver mais as pessoas que você vê frequentemente entrando aqui. E não passava, os dias não passam, não passam, todo mundo meio que parado naquela expectativa, todo dia, de notícias. Meu pai ia na ponte, visitar a ponte, olhar como é que estava lá a situação dela. Rotina retomada com boas expectativas e o movimento no restaurante já ficou bem melhor. Agora a gente vai voltar naquele fluxo, a gente está super feliz, porque é horrível você fazer muita coisa, e daqui a pouco não fazer quase nada. Nossa, você não imagina a saudade da etapa desse povo aqui, rapaz. Deus o livre. Essa rodovia aqui é muito aconchegante, sabe? Você vem e pode dormir aqui. Nunca teve um assalto, nunca teve um roubo.